E foi ao som da banda da aeronáutica que 196 homens e mulheres receberam das mãos do presidente da República, Michel Temer, a condecoração da Ordem do Mérito Aeronáutico, a mais importante comenda da instituição. Ela homenageia civis e militares que se destacaram em ações de defesa do país. Nas redes sociais, Michel Temer ressaltou que os aviadores brasileiros são responsáveis por defender um espaço aéreo de 22 milhões de quilômetros quadrados. O presidente ainda comentou sobre outras atribuições da Força Aérea Brasileira, como a assistência a populações que vivem em locais de difícil acesso, tanto no Brasil quanto em cooperação com países amigos, levando ajuda humanitária. As condecorações foram entregues na data em que se comemora o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. A cerimônia contou ainda com a presença de autoridades do governo federal e do poder público. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que essa homenagem é mais do que merecida. Não só merecido, ele é mais do que isso. Ele é também uma forma de destacar essas pessoas como aquelas que têm contribuído com a Força Aérea Brasileira, mas também com o Brasil, com a nossa soberania, com o nosso presente e com o nosso futuro.